Olá pessoal, meu nome é Marco Prado, sou guitarrista e historiador. Venho aqui a convite de Jarbas Maris e de sua equipe da fábrica de cultura Vila Nova Cachoeirinha a falar sobre a história da guitarra. Eu queria agradecer muito esse espaço. Para mim é muito importante porque a guitarra elétrica ainda é um instrumento que sofre certo preconceito. A gente vai lembrar na história que já existiu até uma passeata contra a guitarra elétrica no Brasil na década de 60. Então é um instrumento que às vezes causa até esse preconceito. Abrir esse espaço é muito importante. Muito obrigado. A gente vai falar sobre a guitarra elétrica que para mim é um instrumento muito diferente de um violão com captador. No jeito de tocar, no som que a gente tira. Então a gente vai falar do instrumento elétrico. Do caminho até a eletrificação, quando ele ganha um captador, ganha novos sons, os ícones do instrumento, os nomes dessas pessoas que transformaram o instrumento. É lógico que existem várias tendências. Muita gente toca a guitarra de vários jeitos. A guitarra é ligada ao jazz, a guitarra é ligada ao country, a música brasileira. Mas nesse encontro eu vou falar de blues elétrico, do caminho da guitarra até a Inglaterra, de alguns nomes importantes e também um pouco de pedais, equipamentos e até técnicas de gravação ligadas ao instrumento. Esse vai ser o recorte desse encontro. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Vamos lá. Então como é que foi esse caminho para a eletrificação? Por que o violão, o violão lá nos Estados Unidos chamado guitarra acústica, ele não tinha volume, ele não tinha força para competir com outros instrumentos. Então o caminho para a eletrificação foi natural. A gente vai ver um pouco esse caminho que foi seguido, que foi sendo desenvolvido por vários construtores, instrumentistas e o som do instrumento foi se modificando. A gente vai ver um pouco esse caminho para a eletrificação. A gente vai ver um pouco esse caminho para a eletrificação. A gente vai ver um pouco esse caminho para a eletrificação. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí nesse caminho muito importante Foi o blues que começou a ser feito Na cidade de Chicago Chamado Blues Elétrico Então a destacar Três guitarristas muito importantes Os três reis do blues B.B. King, Fred King Albert King Junto com eles Mood Waters E eu vou falar de outro Muito importante T. Bonnie Walker Não é muito conhecido Mas podia citar vários Que vão transformando o som do instrumento Então é muito legal vocês ouvirem o som dessas pessoas Para perceber a diferença Eu falei já anteriormente Entre um violão com o captador E agora uma guitarra elétrica Música 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 Se inscreva no canal 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 E vai influenciar uma moçada Muito importante na Inglaterra Então agora os guitarristas ingleses Começam a fazer parte Dessa história da guitarra Existem três muito importantes As pessoas até citam em alguns livros Como a divina trindade Da guitarra inglesa Jeff Beck, Eric Clapton E Jimmy Page, mas existem muitos outros George Harrison dos Beatles Os guitarristas Rolling Stones O guitarrista do The Hoop de Talser A gente pode citar o guitarrista do Yes Steve Howe Brian May do Queen Os guitarristas britânicos, por exemplo, na Irlanda Gary Moore Rory Gallagher Existem muitos guitarristas na Inglaterra John McLaughlin Alan Holdsworth E eu vou ficar aqui Hora citando guitarristas importantes da Inglaterra E eu vou ficar aqui E eu vou ficar aqui E aí nos anos 60 Cheios de psicodelismos De sons diferentes De buscas diferentes A guitarra também incorpora essa rebeldia E aí eu acho que aparece A minha opinião, o grande divisor de águas Da guitarra elétrica Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix é muito importante Para a história do instrumento Porque ele define, na minha opinião O que é a guitarra elétrica Eu não conheço a guitarra elétrica Eu não conheço ninguém que faça o som parecido com ele Antes dele E qualquer pessoa, para mim Que goste do som da guitarra elétrica E a guitarra elétrica se influencia pelo trabalho dele Então, para mim, Jimmy Hendrix é uma figura central e muito importante na história da guitarra elétrica Fundamental Principalmente os discos de estúdio Os discos ao vivo, mas os discos de estúdio Porque a gente percebe que além de um guitarrista que sabia improvisar muito Que tocava muito O showman, ele fazia muitas pesquisas com gravações Com pedais, com equipamentos Então é uma pessoa muito importante Muito mais profunda O trabalho dele é um trabalho realmente muito representativo Muito importante para a história da guitarra elétrica O que é a guitarra elétrica? O que é a guitarra elétrica? E agora eu vou mostrar um pouco os pedais Efeitos São possíveis Isso também é uma particularidade da guitarra muito interessante A gente pode ligar entre a guitarra e o amplificador Vários efeitos Vamos ver alguns, alguns Mas hoje as pessoas encontram os efeitos dentro de computadores Dentro do que a gente chama de plugins Então esse universo dos efeitos Das possibilidades usando a guitarra São praticamente infinitas E aqui eu tenho uma guitarra ligada em uma pedaleira Essa guitarra tem 3 captadores e 5 possibilidades de combinação entre os captadores Tem mais 3 botões nela E está ligada em uma pedaleira que tem 43 botões A guitarra é um filme que tem 4 minutos nela E está ligada em uma pedaleira que tem 4 minutos nela E está ligada em uma pedaleira que tem 4 minutos nela Amém. E também, depois de gravada, a guitarra pode ser de novo processada. Então, vou mostrar algumas coisas que eu faço aqui no programa caseiro, mas que são feitas com a guitarra. Como a guitarra, como se fosse a matéria-prima, que depois eu consigo brincar aqui nesses programas. Vamos ver um pouco isso. Então, eu peguei um trecho de uma música aqui, bem curto, na verdade, um efeito aqui, e fui fazendo algumas coisas. A primeira coisa, eu colei esse trechinho algumas vezes. Então, eu deixei ele repetindo quatro vezes, né? Então... Depois, o próximo passo, eu posso pegar esse efeito aqui e ligar, por exemplo, um reverb. Que vai dar um ambiente, né? E vai criar uma certa unidade entre os trechos, né? Esse trecho, eu esqueci de falar, eu já tinha invertido. Ele está invertido. Eu gravei uma coisa e inverti. Tem um efeito aqui chamado reverse. Então, você ouve tudo ao contrário. Ele já está ao contrário, né? Então, agora eu posso, nesse efeito aqui, nesse trecho aqui, incluir também, por exemplo, um delay. Queria agradecer a oportunidade de ter falado um pouco sobre guitarra, sua história, o caminho para a eletrificação, o nome de alguns ícones, depois as pessoas que se interessaram, vale a pena pesquisar. É lógico que envolve muito gosto pessoal, meu gosto pessoal. Tem gente que vai discutir, tem gente que vai discordar, mas isso é sempre natural quando a gente fala de guitarra elétrica. E deixei para o fim uma historinha. Eu comecei a tocar guitarra há 40 anos porque eu fui ver um filme, o filme do Led Zeppelin, uma banda inglesa, e eu tocava violão e entendi que eu queria tocar a guitarra. Foi o som da guitarra que eu vi e o vi naquele filme. E olha como o mundo dá voltas, né? Essa foto, essa daqui é a foto, estou, eu, Jarbas Maris e no meio Jimmy Page. Quer dizer, um sonho que se realizou, conhecer o meu grande ídolo na guitarra, o Jimmy Page. A gente foi tocar no Rock in Rio e aí Jarbas e eu, a gente teve a felicidade de conhecer e conversar um pouco com o Jimmy Page. A guitarra também proporciona essas histórias maravilhosas na vida das pessoas. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!